E começa a família! Boa noite, família! Tamo junto! Tamo lá! Eu quero o meu carizão! Saqueles Z! Nossa, malandro! Cê é louco! Aê, quando vira todo mundo assim, assim, ó! Uou! 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 Ei! É o pequeno Tiago, eu não me acanho! Sua representividade pro rap é igualzinho o seu tamanho! Você, moleque, eu rimo assim! Hoje eu mato a mistura do Macalicau, que com o anão de jardim é meio assim! No flow que eu acabo com o Tiago, e hoje esse pequeno fica meio adordoado! Por quê? Agora cê cala a boca, você é playboy! E eu represento aqui igual o Vida é Louca, parte 2, ó! Deixa o pá depois igual o Brawl! Cê tá ligado que eu faço aqui um rap nacional! Só que cê tá ligado que eu faço gol! É James Brawl! Eu duvido que você desse jeito conheça um funk soul! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Cê falou da estatura, mano! Eu faço poesia! Mas eu aprendi a matar um golias por dia! Isso cê não entende? Cê é a vítima! A situação agora sua tá criticar! Cê falou de funk soul! No seu flow! Eu não conheço mesmo porque rap eu sou! Cê não entende, Jô! Eu te mato na base agora, mano! Cê veio, mas cê perde nessa frase! Anão de jardim não, mano! Aceite! Porque na batalha é só você que tem a cara de enfeite! Aí cê sabe, mano! Pra puta que pariu! E hoje eu mando o Kiko é pra dentro do barril! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho para as imãs do LZ! Barulho para as imãs do Tiago! LZ! Tiago! 1 a 0 Tiago, Tiago recomeça! Vai que vai! Yau, yau, yé, yé, yé! Ei, 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 ei! Falou que eu não tenho importância por causa do meu tamanho! Cê sabe que agora eu não me apanho! Eu sou pequeno mesmo, mas você morre igual kamikaze! Até um ponto pequeno faz diferença em uma frase! Aí cê sabe mano, eu vim pra politizar Uma rima que é boa, eu vou te quebrar Eu não quero fazer sozinho, eu quero a arte Eu sou pequeno, mas do hip hop eu sou macote Até porque meu mano, cê é ramelon Eu faço a rima com eu, você é o ramelon Sabe que agora cê não faz nada Sempre fazendo a rima, cê sabe que cê é piada Falou que eu sou pequeno sem cinismo Mas de moleque em molécula a gente faz o organismo Pesado Você é rap e sou, eu não me canto Venho do funk, eu vou te dar uma aula e vou te mostrar o que é sampo Essa que é a parada meu mano que traz a paz Cê é vítima igualzinho o som do racionais Mas agora eu trouxe o liricismo Você é a vítima, pois chega pra porra do vitimismo Essa que é a parada levada que eu construo Cê é pra fazer voo nessa métrica que eu fur Não adianta, o bagulho é rap nacional Você até falou de botar um ponto final Só que nessa fita eu sou inseto Você vota um ponto final, então para com esses pretextos Essa que é a parada meu mano não finaliza, continua Eu sou o texto que escreve a porra da história da rua Terceiro round de família, uma paleta pisada demais Tiago vs LC, Tiago começa Chega na energia familiar Eu quero ver, eu quero ver Ei, ei, ei Uou, 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 uou Aê tio, aê Cê não faz nenhum texto não seu animal Eu falo pelo movimento e o meu talento é no plural Aê cê sabe mano, esse que é o conceito E agora eu te ganho no pretérito perfeito Você é no plural, é sem p.o Eu não sou no plural, porque o rap nacional é um só Essa que é a parada, cê tá ligado se pá Hoje eu no beat, eu te ensino a arte de sample Eu sei que o rap é o excesso, é o vagabundo Mas o rap não faz de uma pessoa, ele faz de todo mundo Vai cê sabe mano, esse que é o caminho Eu garanto com meu ponto, eu não garanto só Faz de todo mundo, então para com essas presta Eu falei que é o só caminho Vai estudar a história do Marecha Essa que é a parada, meu mar, eu te quebro Nesse relevo, mas passo nesse cuzão e nem relevo E é por isso que você tá de gracinha Eu estudo a história do Marecha, só que eu faço a minha Ai cê sabe mano, esse que é o conceito Sempre fazendo a imã, buscando o meu verão Você é mal agradecido no fim Porque foram os antepassados, irmão Que fizeram, nós tá aqui Essa que é a parada, meu mano, bem na moral Eu escuto demais, te ensino que é racional Eu sei que eles fizeram, nós tá aqui nessa memória Mas agora é a nossa hora de fazer história Ai cê sabe mano, que eu faço uma moral Eu faço o meu verão, eu não fico pagando dinheiro Não vai fazer história sem esquecer dos antigos Cê tá ligado o meu nome, que eu não sou amigo Por isso o Brasil tá uma voz amigo Eles lembram da história do bandeirante e esquecem a dos índios Cê é louco, cê é louco mano Rapaz do céu Antes de mais nada mano, antes da votação Palmas pra essa batalha família Vamos votar bom só hein família Pra quem rimou melhor ainda, daquele jeito Vamos lá Barulho pra... Quem começou? Barulho para as rimas do Thiago Barulho para as rimas do... LC LC 2x1 Barulho pra batalha, vamos pro Thiago Barulho pra